Vamos tirar uma foto pra registrar esse momento? Ah, só que a gente tirar a foto... Eu esqueci, tem uma participação especial hoje no nosso show. Seguro aqui, porque eu queria que eu saísse nessa foto. Ai, meu Deus! O quê? Tão tranquilo? Ah, são. Tem cara de rico. Não costuma vir aqui, né? Porque o povo tem mais cara de pobre do que aqui. Não, não vocês, a galera que veio. Semana passada. Muito obrigado aí pela colaboração. A fila só acontece quando vocês dão risada. É verdade, quando não dão, não vai pro ar. Porque a gente fala, foda-se. Foda-se mesmo. E vocês deram risada. E eu achei que era uma fila muito difícil de ser feita. E mesmo assim, vocês... A criança, porra, vai assustar. Senhoras e senhores, eu tô aqui pra falar que eu tô vendendo esse bebê. O que você pede? Ah, modelo 2018, único que o dono... Já derrubou alguma vez? Ah, três vezes só, mas tá novinha. Fizendo um martelinho de ouro, tá ótimo. Ô, filha, você tá gostando do show do pai? Ela é tímida, ela ainda não prefere não falar. Eu sou casada. Que da hora que você veio, filha. Você tá gostando? Tô muito feliz que minha filha tá aqui, cara. Fala aí. É que é a primeira vez no show do Quatro Amigos que tem alguém no palco menor que eu. É a primeira mina que o Afonso não comeu e tá tão perto dele. Ela é minha sobrinha. Vamos respeitar que a gente já tava discutindo no grupo que o Márcio falou que eu não... Eu falei, o tio Afonso não é... Ah, quer matar? Olha aí, vai, vira pra cá. Filha, a gente vai te tirar uma foto. Faz o número quatro assim, amigo. Obrigado, gente. Não, mas não é ideia, cara. Não, 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 beleza. Você é o número quatro. Faz o número quatro, todo mundo. Que ali você vai meter a foto de quebrada, hein, filho. É que tava na buceta da tua mãe, hein. É isso. Caralho, falou da buceta da sua mãe, fez mó cara feia a criança. Até ela sabe. Filha, buceta é o monstro do Bem 10, tá? A Peppa, sabe aquela rosa? Se a Peppa fosse cinza.